Oração pela boa escolha da vocação Ó meu Deus, vós que sois o Deus da sabedoria e do conselho, vós que ledes no meu coração a sincera vontade de agradar só a vós e também, quanto à escolha do Estado, de conformar-me perfeitamente aos vossos santíssimos desejos, concedei-me, pela intercessão da Santíssima Virgem, minha mãe, e dos meus santos protetores, especialmente São José e São Luís Gonzaga, a graça de conhecer qual o estado de vida que devo tomar e, depois de conhecido, abraçá-lo, a fim de nele aumentar a vossa glória, operar a minha salvação e merecer o galardão celeste que prometesses aos executores de vossa vontade divina. Amém. 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 Amém.